Olá, gente do canal. E hoje nós estamos aqui para jogar FC-24. E hoje tem coisa grátis ainda. Vamos lá. Hum, 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 hum. Opa, blanda. Ah, falei. Falei, falei. Hum, quem é, quem é? Quem é? Quem é esse cara? Então, vamos. Quem é brasileiro? Não é brasileiro, não. Pogba, 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 Pogba. Pogba, Pogba. Especial. Hum, quem é? França. ST, atacante. Paris. Pogba, 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 Pogba. Tá, calma. Vamos lá. Especial. Hum, Portugal. Quem, quem? Milão. Rafael Leão. Rafael Leão. Rafael Leão. Rafael Leão. Rafael. Rafael Leão. Rafael Leão. Afafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafföfafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaffafafafafafafafafafafafafafafaf Eu sei quem é Eu sei quem é Eu sei quem é É esse cara aqui É esse cara aqui mesmo Quem é A Borussia É o Pogba Na verdade é o Foden Falando em Foden Apareceu o Foden Quem é Quem é Quem é É o Bapê É o Bapê É o Bapê Fernandes Último pacotinho Ai que me Eu sei que Amando que eu vi E o Bapê É o Bapê É o Foden Vamos continuar Quem, 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 quem O quem, o quem, o quem, o que, o que O quê? Tá, vai, vai, vai Estados Unidos Paxunda Deixa o like, se inscreve no canal Arruma os 100 mil de inscritos Eu quero Quando eu bater isso de inscritos Eu vou ganhar a minha primeira placa Sofa Tá Por favor Por favor, gente Me ajude Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu sou ele Ah, Duco, cara Eu achei que era o De Bruyne Tá, vai Fumo Alemanha Borussia Tá, tá Parabéns, filho. Estou muito feliz. Bem, pronto, um dia que eu vou trabalhar, gente. Vamos continuar. Estou feliz, filho. Quero ser, amor. Mãe, mãe, me dá para se dar. Tá. E essa banda do meu lado também? A banda do meu lado também? Aham, você quer ver que eu faço dois? Aham, tá. Tem de matemática, tem de ciência, tem de história, tem de meia de jutsu. Então, liberar. Ele realmente conseguiu, ele tem as notas, ele parece muito, né? É verdade, ele tem que conseguir igual, mas não foi dele igual. Mãe, você ainda não acredita? Não tenho certeza. Oi, mãe, me dá para se dar. Ele realmente chegou essas notas do outro. Nossa, filho, você é lá, filho. Oi. Oi. O que é isso? 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 Tchim Tchim Mêsno Meima Meima Tá, é isso galerinha E tchau, fui